Olá pessoal, como vai? Hoje nós vamos falar sobre IPA. Hoje nós vamos falar sobre IPA. Significa International Phonetic Alphabet. IPA é como a gente vai pronunciar a palavra. E para pronunciar a palavra, vocês têm que saber que no inglês a gente tem alguns símbolos que se vocês não souberem esses símbolos, vocês não conseguem pronunciar a palavra corretamente. Se vocês pegarem um dicionário inglês e procurarem uma palavra, vocês vão ver que do lado está a pronúncia dessa palavra. Só que dependendo do dicionário, eles colocam um IPA usando o símbolo. Então agora eu vou passar para vocês o alfabeto da fonética. Primeiro a gente começa com o Shua. Shua é representado por E de ponta cabeça, como está aqui, e a pronúncia é ã. O som é baixo volume e baixa entonação, porque eu vou usar ele também para redução. Tem um vídeo exclusivo do Shua, então se vocês tiverem alguma dúvida, vão lá e assistam. Mas a gente tem outros símbolos com o mesmo som do Shua, só que eles são alto em volume, alto em entonação. Que é este A, sem o traço no meio, e esse 3. Quando que a gente vai usar eles? Quando a gente tiver um som mais forte na palavra. Esse símbolo 3, a gente geralmente vai usar ele quando depois ele tiver um som de R. Por exemplo, Bird, Girl, World. Então depois deste som, a gente tem o som de R. Bird, o IPA de Bird vai ficar dessa maneira. Com o 3 mais o R forte. Então por isso que a gente usa esse símbolo. Esse som de ã, a gente vai usar quando na palavra tivermos esse som de ã mais forte. E ele não vai vir acompanhado de R. Exemplo, Butter, Butter, a gente tem o som de ã no começo. E no final a gente tem o Shua também, porque é sílaba menos forte. Shua só uso para a sílaba menos forte. Então fica Butter. Por que que a gente fala Butter com esse R fraco no meio? Porque esse T está entre dois sons de vogais. Está vendo que nos IPAs que eu coloquei, a gente tem esse apóstrofe em cima da sílaba. Isso significa que quando o apóstrofe vir antes de uma determinada sílaba, significa que a sílaba é mais forte. Aí eu vou ter o símbolo que é um A minúsculo mais E. Que eles vão estar juntos como vocês podem ver aqui. Qual que é o som deles? Eles vão ter o som de E mais A. Então, E mais Shua, Bad, Cat. Então eu tenho esse som de L, L, o E mais A, Cat e Bad. Lembrando que eu falei anteriormente das stop consonants, Bad e Cat terminaram com D e T. Então, D e T são consoantes de pausa. Posso pausar Bad, Cat. Aí eu vou ter esse próximo símbolo, que é o som tipo de U com duas perninhas. Que eu vou ter o som de ã, ã. É tipo um U mais ã, ã. Eu vou usar nas seguintes palavras. G, que muita gente fala errado. Fala good e não é good. É G, G. Vocês veem que eu não movimento muito a boca. Então vai ficar G. E livro, B, B, não me falem good e nem book, porque eles têm um som diferente. Então é G e B. Lembrando que as consoantes D e K são consoantes de pausa. Então eu posso pausar G para a respiração e B para a respiração. O K fica na garganta. Aí a gente vai ter também o som de E maiúsculo, que é escrito dessa maneira. Esse E maiúsculo, ele vai ter o som de E. Exemplo, man, bed, man. Não temos o som de A no meio. É diferente daquele som que eu passei com A com E, que tem o som de E. Esse som de E maiúsculo é o som de E. Man e bed. Como eu falei no vídeo anterior das stop-cassenantes, a gente pode pausar o D. Então fica bed, bed. Para a respiração, bed. I maiúsculo. Esse é o símbolo. É um I maiúsculo, sempre escrito com I maiúsculo. Como que eu vou fazer esse som? Esse som é o som de E. Então eu não vou escrever E. Eu vou colocar esse símbolo em maiúsculo, que tem o som de E. Exemplo, fish. Fish tem o som de E. Não é para ler fish, porque tem muita gente que fala fish ou fish. Está errado. É fish, com o som de E. Fish. Se você não souber a pronúncia, você vai no dicionário, procura a palavra que não sabe, vai ter escrito YPA e vai ler da maneira que está escrito. Por isso tem que saber símbolo, porque no dicionário tem o símbolo. Se não souber, não vai conseguir ler. Então esses são os sons de vogais. Agora a gente vai falar do som das consoantes. Som das consoantes. Vamos começar com esse tipo F. Esse símbolo vai ter som de X. Exemplo que eu dei anteriormente, que é o fish. O fish no final tem o som de X. Tipo um X, fish. Então esse é o símbolo que tem o som de X. Próximo símbolo é este, que vai ter o som de J. Exemplo, casual. Casual. É tipo o som de J, só que a gente não escreve J. A gente coloca tipo um Z com uma perninha para baixo. Casual. Aí vamos ter o próximo símbolo, que é o som de M. Como que a gente vai fazer esse som? A língua tem que ficar na posição para baixo e a gente vai fazer o som nasal. M. Porque este som é nasal. Então é o N com o G. Como que a gente fala cantar? A gente fala sem. Com esse som nasal. Sem. E lembrando que a gente tem o I maiúsculo no começo, que tem o som de E. Sem. Não é sing. Muita gente fala sing. Não é. Então, pay attention. Church. Que é o T mais o som de X. Church. Que é o som de T. Então, pratiquem isso. Church. Por isso que muita gente, quando está ouvindo o filme, ouvem eles falando church, por exemplo. E muita gente que não sabe inglês vai escrever essa palavra, coloca com som de T na escrita. Mas não é. Este é o som de T mais o som de X. Na escrita é CH. Então, geralmente, esse som vai substituir no IPA o CH. Então, o CH vai ter o som de T. Que é o T mais esse símbolo. Então, o D com G tem o som de D. Que vai ser o D mais o som de Z com a perninha para baixo. D. Example. Judge. Judge. Eu tenho esse símbolo no final de Judge no IPA, como vocês podem ver. Judge. Eu tenho o som de ã, que é o mais forte. Que é o mesmo som do Chua, que é aquele A, sem o traço no meio. E o som de D no final. Agora a gente vai falar do som do TH. O TH tem dois sons. Com voz e sem voz. O som do TH com voz é V. Língua entre os dentes. V. Como exemplo. Mother. 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 E o som de TH sem voz, que é F. Que é three. Então, a língua tem que estar entre os dentes. Mother. E three. Se não fizer esse som, vai estar errado. O som do TH com voz é V. Representado por este símbolo que está aqui. Então, vai ficar V. O som do TH sem voz é V. Three, for example. Representado por este símbolo que está aqui. Que é tipo um O com um traço no meio. O que significa a boca e a língua no meio. Então, mother, TH com voz. E three, TH sem voz. Tchau. Tchau. Obrigado.